olá pessoal se bem vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo do blog manigão no build and shoot então vamos logo despechar ok então eu vou para a primeira pessoa que é muito melhor correr óbvio então vamos lá começar isto então vamos aqui na cozinha ok então bora lá este novo gravador tem muita qualidade e a partir dos 3 minutos não fica todo bugado eu estou perdido eu vou sair eu vou sair eu vou sair eu não vou sair eu vou aumentar o cabine eu acho que isso já acabou eu acho que isso já acabou meu aquela é minha equipa ah agora acho que pumba pumba ah pumba não 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 vejo ninguém não 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 o botão não era maior não 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 o É impossível jogar um PVP com o... Eu vou ter que ficar aqui a semeitado. Meu, estamos a ganhar muito. Meu, eu estou sendo muito muito aqui. Percura! Meu, isto não se mexe! Por que isto não me segue? Isto aí é sólido. Se eu souber do ars, eu até tenho mais sorte. Ah, vai por conta de mim. Ok, eu vou... Posso de concentração. Meu, eu ia traitar o ar agora. Já estava no meu posso de concentração. Eu estava deitado, agora estou sentado com a posso de concentração. Só os gamers sabem como é que é. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Por que é que o lag faz-me snipar mais lento? Eu estou... Eu estou... No canal. Eu fiz um tutorial e acho que vou conseguir a comunidade do canal. Espero que sim. Então... Então... Posso subir ou não? Meu, esta analógica é muito incontrolável. Será que é por causa da minha sense? Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu... Eu estou... Eu estou... Toma! Imagina eu vou mandar com 360! Não vou mandar 360! Mano, tu roubaste aquilo! Roubaste aquilo! Anda cá! Mas foi para o Drone de Rigo! Isso é mau ou é bom? Ah! Estava a ver que não morria! Mano, para de me roubar aquilo! Eles gostam mesmo de roubar aquilo! Mas como é que não disparou? Sniper inútil! Mano, porquê bloco meu amigo? Qual é o teu problema? Mano, porquê bloco meu amigo? Qual é o teu problema? Olha como bazucou. Ah, ganhamos. Então pessoal, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.